Olá meu amigo, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para você um pouquinho sobre o nosso bocal CL, a nossa linha CL dos bocais Padovani, então assista até o final que você vai conhecer detalhes interessantes da nossa fabricação no nosso bocal da linha CL, valeu? Muito bem, a nossa linha CL é a linha que é equivalente a linha C da Barra, a Vincent Barra. A Vincent Barra, talvez você me conheça, é o fabricante mais antigo de bocais, mais tradicional, vamos dizer assim, falando de fabricação em série, porque é claro que outros fabricantes devem ter existido antes da Vincent Barra, porém são os bocais que fabricados em série mais mais conhecidos, mais tradicionais. Então eles servem como referência, nada mais justo do que isso. Por isso que a gente menciona toda a numeração dos nossos bocais e todos os nossos modelos, para que os clientes entendam e possam visualizar as dimensões do bocal, a gente sempre menciona a marca Barra, mas apenas como referência. Bom, se você observar o nosso bocal clássico, que é esse aqui, que está comigo, né? Ele é equivalente a linha C da Barra, mas se você olhar de perto um bocal desse, não sei o quanto que você vai conseguir perceber aí, mas você vai ver que ele não é um bocal, não foi fabricado para ser um bocal idêntico à Barra. Não é essa a ideia. A ideia dos nossos vocais, de todos os nossos modelos, é oferecer um bocal diferente, que tenha algo diferente, algo único, para que quando você toque no bocal padrônico, você tenha algo a acrescentar para você, não é mesmo? Então, esse é o nosso objetivo. E uma das características que realmente destacam isso, é o fato de a borda desse bocal ser uma borda muito confortável. Então, ela é uma borda que você não sente marcar muito, você não sente esse aro interno aqui, você não sente marcar muito no lábio, é muito suave, legal, porém, é um bocal que te dá uma segurança para tocar. Não é aquele bocal que vai ficar escorregando na sua boca, que deixa você sem referência de onde está a sua invocadora, entende? Então, ele tem uma borda muito legal, muito boa mesmo, confortável e segura. Outro detalhe é que na aproximação ali da garganta, que é aquele furo ali, né? Aquela parte reta da furação ali, a gente chama de garganta, né? Na aproximação ali, a gente também fez uma combinação de ângulos ali, que diferenciam também consideravelmente dos outros bocais, né? E isso traz uma característica sonora bem peculiar, que você vai conseguir tirar quando você tocar no bocal padovânico. Então, quando você tocar no bocal padovânico, você vai perceber que você vai conseguir fazer um som diferenciado do que você faz com os outros bocais. E isso é interessante para você, não é mesmo? Você poder ter mais opções sonoras, né? Para os seus trabalhos. Também a furação, o tamanho desse furo, né? A abertura desse furo é 4 milímetros, e isso é uma medida que a gente usa na nossa linha estándar, que permite muita fluência para tocar, né? E também ela permite que você tenha um som bastante confortável, para quem gosta de um som um pouquinho mais aveludado, mais melódico, né? Como é um bocal para solos, vamos dizer assim, né? É um bocal, ela é uma combinação de furação muito interessante. Então, você se sente muito bem tocando nesse bocal. Outro detalhe, ele tem um backboard médio, né? De abertura média, então compatível com bocais clássicos. E ele também está disponível no modelo heavyweight. E, deixa eu pegar aqui, ele também está disponível no modelo leve, no modelo lightweight. Tá legal? Então, se você procura um bocal confortável, um bocal para deixar você à vontade, solando, né? Para tocar melodias, né? Procure tocar um bocal desses, né? Compre um bocal desse modelo, que vai valer a pena para você ter aí no seu set de acessórios, no seu set de bocais. Tá legal? Então, a linha CL da Padovani é a linha recomendada para solos, para músicas clássicas, né? Seja erudita ou popular, né? Então, para você tocar trechos orquestrais, soar, né? Tocar músicas de todos os estilos, ele é um bocal que vai te atender e você vai gostar muito. Os nossos bocais, eles são folheados a prata, né? Então, a folheação a prata, ela significa que por baixo da prata não tem nenhum outro banho como base, né? Então, ele é somente, ele está aqui, ele é feito na matéria-prima do latão e depois disso, como acabamento, é somente em prata. E é uma folheação com controle de camada, que faz com que as medidas do bocais sejam respeitadas e preservadas. Sem ter excesso, né? Nem falta de prata no acabamento. Tá legal? Então, é isso. Saiba mais visitando o nosso site, né? O PadovaniMusic.com. O nosso WhatsApp comercial é 11-2715-8160 e também aqui no canal você vai encontrar mais informações, tá legal? Siga a gente nas redes sociais, fale com a gente, a gente está à sua disposição para te atender, para que você encontre um bocal Padovani muito adequado para você, para você continuar fazendo aí um som bem legal no trompete. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!